O que aconteceu aqui, ganhou o campeonato de... Foi do Saga de 2 mil e tal, cara Foi o que jogaram todo mundo Eu do Brax achava ele quando tinha o top de ele Foi o que foi durante a primeira vez A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL